Agora, meninas, ó, cheguei aqui, vou subir três correntes e agora nós vamos trabalhar fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Sem aumento e sem diminuição, tá bem? Só um ponto alto pra cada ponto de base. A botinha é bem simples de fazer, mas fica um resultado bem bonitinho. Quem fizer a botinha, meninas, que quiser me mostrar, é só postar pra mim lá no... e me marcar lá no Instagram, Andrea Aquino, que eu vou ter o maior prazer em estar vendo a foto do trabalho de vocês, tá bem? E aqui eu procuro ir trabalhando também e não amassando demais o sapatinho, tá? Ele tá aqui assim, ajustinho na minha mão, ó, mas eu sempre vou acertando ele. Não deixo ele amassar totalmente, não, tá? E depois também, na hora que a gente colocar o enchimento, ele fica no formato bem bonitinho. Agora aqui, eu cheguei aqui em cima, ó, já dos pontos de diminuição, tá vendo? Eu vou passar em cima deles aqui, ó, fazendo o normal, tá? Um ponto alto pra cada ponto de base. E essa botinha também, vocês podem... Vocês podem estar fazendo também na versão pra menino, tá? Azul com branco, toda azul, amarelinha com branco, fica bem bonitinho, tá? Aí, no lugar das florzinhas ali, vocês podem colocar botãozinho de ursinho, botãozinho daquela ancorazinha, né? Coisa de marinheiro, coroa, tudo fica bem bonitinho. Então, dá pra gente ir fazendo e mudando as cores, né? Então, aqui, ó, tô chegando aqui já no finalzinho da carreira. E eu vou falar pra vocês quantas carreiras a gente vai fazer, porque a base do pezinho aqui já tá pronta. Agora, a gente já está trabalhando a parte do cano da botinha. Ó, olha como já está, ó, tá vendo? Ó, já tá começando a subir. Tá vendo? Meu ponto ali apertadinho, então já fica um formatinho bom. Aí, aqui, olha, a nossa botinha pronta, né? E, ó, dá pra usar ela assim, tá vendo? A mamãe que quiser tá usando ela assim, fica bonitinho também, tá vendo? Dá pra usar ela assim e dá pra usar ela dobradinha assim, como eu postei lá pra vocês. Então, a gente já, nós já fizemos a primeira carreira aqui, é onde tá o nosso cadacinho. Então, eu vou trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Tá vendo? Todinha em ponto alto, só em movimento circular. Vou fazer no ponto alto, só em ponto alto, fecho aqui no finalzinho, na terceira correntinha e passo pra próxima até atingir oito carreiras aqui, tá? Então, eu vou fazer as oito carreirinhas da minha botinha aqui e volto pra gente fazer a parte aqui do biquinho, tá bem? Então, eu vou fazer a minha aqui e vocês façam a de vocês aí, tá bem? Igualzinho essa primeira carreira aqui que nós fizemos. Tá? Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, aqui eu já fiz as oito carreirinhas, ó. Uma, duas, opa, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas, tá bem? Agora, meninas, a gente tá trabalhando nesse sentido assim, né? Só que agora eu vou trabalhar ao contrário, porque a gente vai dobrar, então eu quero que o meu biquinho fique pro lado direito, tá bem? E na outra botinha que eu postei lá na foto lá do... na comunidade, é esse biquinho aqui eu fiz também em lilás, tá? Porém, esse daqui eu deixei o branquinho mesmo, tá? Eu não quis mudar de cor, mas se você quiser fazer o bico aqui combinando com a solinha, você pode fazer também, tá? Então, agora eu vou trabalhar ao contrário aqui, tá? Em vez de trabalhar assim pra fora, eu vou trabalhar aqui pra dentro, porque eu quero o meu bico do lado aqui, tá? Desse lado. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, eu vou dar laçada, vou pular dois pontinhos de base. E aqui no terceiro eu vou fazer um ponto... opa, um ponto alto, meninas. Que a posição da câmera... Atrapalha um pouquinho. Ó, um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma corrente, laçada, e vou vir no mesmo lugar, e vou fazer dois pontos altos. Uma corrente, laçada, vou pular dois pontos de base, dois pontos de base, e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Uma corrente, vou dar laçada, vou pular dois de base, e no terceiro eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente, laçada, e no mesmo ponto eu vou fazer mais dois pontos altos. Uma corrente, laçada, pulo dois pontos, e no terceiro eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente, no mesmo lugarzinho, mais dois, mais dois pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a volta. Enquanto eu tô fazendo a botinha aqui com vocês, meninas, a botinha azul que eu mostrei pra vocês, eu já vendi. Tá vendo? É uma botinha que sai muito, meninas. Pra quem quiser fazer aquela botinha azul, tem ela aqui no canal, tá? Procura aí no canal, que tem ela aqui. É bem facinho de fazer e vende muito bem. Tá? O ano todo você vende daquela botinha. Então, eu vou terminar aqui de fazer toda a volta e já volto pra mostrar pra vocês, tá bem? E agora a gente já vai para os acabamentos, tá? Então, eu vou terminar aqui e já volto. Lembrando, pra quem quiser fazer o biquinho coloridinho, pode, tá bem, meninas? Aí, agora aqui, meninos, ó, minha botinha já tá prontinha aqui. Agora, a gente vai voltar com a linha lilás. E a gente vai fazer correntinhas, tá? Só correntinhas. Ó, só correntinhas. Tá? Aí, eu vou fazer a quantidade de correntinha aqui, que eu acho que vai dar pra amarrar lá. E ficar uma sobrazinha de cadacinho, tá? Pra mãe do bebê tá podendo ajustar. Tá bem? Então, eu vou fazendo aqui as correntinhas. E vou medindo ali na botinha, na circunferência dela, pra ver se já dá pra amarrar e sobrar, tá? Então, ó, só correntinhas. Só correntinhas. Aí, aqui, ó, eu pego a botinha assim, coloco e vejo, ó, se já dá pra dar a volta. Tá vendo que tá muito curtinho ainda? Então, opa, eu vou fazer mais correntinhas. Ó. Então, eu vou terminar de fazer as correntinhas aqui. E já volto pra mostrar pra vocês passando o cadacinho ali na botinha, tá bem? A gente vai fazer toda ela aqui. Então, eu vou fazer aqui e vou... E já volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, aqui, meninos, ó, já tá o cadarço, tá? Aí, aqui na botinha de cá, ó, eu passei de dois em dois pontos, tá vendo? Mas você pode passar de um em um ponto, do jeito que você quiser. Então, a gente vai vir nessa última carreirinha aqui, onde tem as diminuições. A gente vai passar nessa primeira carreira aqui, aonde a gente fizemos pontos altos, tá? Só pontos altos, pra subir o caninho da nossa bota. Eu quero que o meu lacinho fique centralizado ao meio da botinha. Então, eu vou ver mais ou menos aonde eu quero que o lacinho fique. E vou começar a passar o meu cadacinho. Ó, eu passo com a agulha mesmo, ó. Então, eu quero que o meu amarradinho fique aqui. Então, eu vou vir passando aqui, ó. Pulo dois e pego dois, ó. E passo cadacinho. Pulo dois aqui e pego dois. Então, meninas, ó, agora a nossa bota, né? Passei aqui, ó, todo o cadacinho. Agora, eu vou dar o meu nozinho aqui, ajustando um pouquinho. Já coloquei um pouquinho de enchimento aqui, tá? Pra tá me ajudando a moldar, né? A nossa botinha. Ó. E agora, eu posso diminuir aqui, se quiser diminuir o tamanho do nosso cadacinho, tá? Aqui eu vou cortar a pontinha da linha. Pra não ficar essa sobra muito grande. Ou um pouquinho menor. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Por enquanto, eu vou deixar assim. Aí, aqui eu já vou dobrar. Ó. Acertando bem a carreirinha aqui, ó. E aqui, agora, eu vou colocar a minha florzinha na mesma reta do lacinho. Então, eu vou usar a cola aqui, ó. Pega mil, que ela não endurece o crochê. Vou colocar só um pinguinho aqui, ó. E vou pôr a florzinha. Então, meninas, ó. Diminuí aqui o cadacinho, tá vendo, ó? Tava muito grande, né? Ficou mais ou menos do mesmo tamanho do outro. A minha florzinha já colou. Então, meninas, ó. Ficou assim a nossa botinha. Tá vendo? Fica bem bonitinha. Você pode colocar o enchimento e deixar ela arrumadinha, né? Assim, colocar na caixa, igual eu mostrei pra vocês. Tá? A gente tem a caixa aqui também no canal. Da nossa... Nosso canal pra gente tá colocando os nossos sapatinhos. Tá bem? Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha lá pra mim. Compartilha o meu vídeo com as suas amigas. Tá? E é isso. E eu vou trazer em breve, olha, esse modelinho. Então, se você quiser fazer esse modelinho, deixa lá pra mim nos comentários. Tá? Deixa o seu joinha lá pra mim. Que eu venho trazer para o próximo vídeo. Tá bem? Espero, meninas, que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha aí pra mim. Tá bom? Beijos. Fiquem todas com Deus. E até o nosso próximo vídeo.